Ano passado eu fiz um curso de soldas, reconhecimento de riscos em operações de soldas lá na AIA e foi bem interessante que o professor lá, o Mike Harris, tem até um livro dele só de reconhecimento de risco em soldas ele falou assim, a solda em si não deveria nem ser chamada de tarefa é tipo, é uma operação mega complexa, então é muita, sim, muitos riscos então quando você fala e eu vejo muitos profissionais aí reduzirem o risco a só fumos cara, isso aí é muito complicado e geralmente que é um padrãozão, né? Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o post-chat semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil eu sou o Rodrigo eu sou a Gabriela e eu sou o Douglas e eu sou o Leandro eu estou feliz agora, todo mundo voltou de férias, já está voltando tudo ao normal aqui mas depois de mudança, quem está vendo aí no YouTube cenário novo, tudo novo o Gabi voltou de férias e agora as coisas estão ajeitando, né Rodrigo? aí o cenário novo, a gente ainda vai ter algumas alterações? com certeza, né? a gente tem as mudanças, o mínimo para a gente mudar para a sede nova mas já já vai ter mais alterações aí é bom demais então, hoje Leandro, a gente vai falar de um assunto que é muito comum praticamente todos os nossos clientes trabalham com esse tipo de avaliação que é soldas legal, voltou ao tema, vamos pegar o Leandro de surpresa, né? que agora, antes eu estava por dentro um pouquinho legal, solda, massa é um tema muito interessante, vamos falar de fumos? de tudo fumos e também a solda é uma avaliação que o pessoal pode não saber mas também no laboratório nos Estados Unidos a gente também recebe muita avaliação de solda lá sim tanto que a nossa barredura, ela é uma... welding fumes, né? que é do inglês mas Leandro, será que o único risco da solda é provente só dos metais da solda? cara, eu queria até fazer uma adenda aqui, Rodrigo ano passado, eu fiz um curso de soldas, né? reconhecimento de riscos em operações de solda lá na AIA e foi bem interessante que o professor lá, o Mike Harris tem até um livro dele só, de reconhecimento de risco em soldas ele falou assim, a solda em SIA não deveria nem ser chamada de tarefa é tipo, é uma operação mega complexa então, é muito assim, muitos riscos então, quando você fala e eu vejo muitos profissionais aí reduzirem o risco a só fumos cara, isso aí é muito complicado e geralmente que é um padrãozão, né? ah, fumos disso fumos metálicos, né? cara, não dá isso aí não dá além dos fumos metálicos dependendo do tipo de solda pode gerar N riscos dependendo do tipo de eletrodo do tipo de arame de solda isso é um negócio aí tem coisa pra gente falar bastante hoje o que a gente mais escuta é ferrochumbo e manganês solda, ferrochumbo e manganês você vai entender o porquê é, o manganês e o chumbo eu tenho uma suspeita que é por causa que são os únicos metais que tem limites na NR15 o ferro é a grande incógnita pra mim, porquê do ferro? o ferro, nem o anexo 13 ele está, né? ele sequer está qualitativamente então, o ferro, eu realmente não sei dizer o porquê dele ah, você mexe com aço, né? então, aço, ferro... é, pode ser mas o chumbo pra mim é fora de série assim, porque hoje em dia é muito difícil a gente pensar que em uma operação, se não for uma tarefa muito específica mas pra ter chumbo na composição de um eletrodo ou alguma coisa assim tem que ser muito específico mas cai no ponto também que será que é só o eletrodo que vai gerar o risco? não, não mas até nas ligas, né? hoje, chumbo ele tem vários problemas além da toxicidade é pesado pra caramba você pega assim, é um material muito pesado ele é... eu esqueci o nome daquela propriedade de materiais quando ele é mole é ductio ductio nossa, menin de ouro esse é o presença que ouro também é é, exatamente então, tem tudo isso que as propriedades dele pra aplicação industrial não são interessantes e a galera pede, né? chumbo aí muito pra solda e queira ou não o metal ficou muito famoso por provocar problemas de saúde, né? total, né? ele é extremamente tóxico e acumulativo e... ficou muito famoso mas hoje em dia são raras as aplicações a não ser que sejam aplicações muito específicas que a gente vai encontrar chumbo aí no dia a dia, né? pra começar então o que é a soldagem? uma solda ah, vamos lá soldagem então simples eu gosto e a gente tem feito isso bastante assim, vamos explicar pro pessoal de forma simples talvez tecnicamente não é o mais correto igual eu fiz uma live essa semana assim pra explicar o que que era um hidrocarboneto aromático assim, se algum químico ver o que eu falei ali eles vão me matar mas a gente tem que pensar na prática pro pessoal que vai usar no dia a dia mas assim o que que é a solda? o que que é uma operação de solda? na verdade você vai ter uma peça um metal base então a gente enquanto a gente tá falando de solda a gente tá falando de metal você quer unir essas duas pontas pra unir você tem que passar uma colinha a colinha vai ser o eletrodo o arame que na verdade você vai fazer o que? você vai esquentar ele ele vai ficar um líquido na hora que ele virou o líquidozinho lá você parou de fornecer calor ele vai solidificar e emendar então é isso a solda é um metal que se liquefez e depois na hora que você parou de aplicar a temperatura nele de alguma forma ele ficou sólido e colou duas peças então simplificadamente é isso eu acho que é pra ficar didático pra pessoa entender né é uma cola exatamente e aí Leandro vão existir diversos tipos de solda só pra gente contextualizar um pouco assim alguns dos tipos você poderia falar pra gente aí de alguns que você lembra vamos lá tem as soldas solda comum solda elétrica não sei se o pessoal chama aquela solda ponto né que você pega você tem só uma diferença de potencial na hora que você encosta o arame em outra superfície metálica gera uma corrente elétrica corrente elétrica você aquece o negócio você liquefaz eu acho que é solda elétrica é solda do arco elétrico o arco eu acho que é um pouquinho diferente essa é arco não sei arco manual se não me engano agora foi jumão tá gente aí a gente tem as soldas óxiacetilênicas também por exemplo você tem então só uma adenda então quando a gente tá falando de solda a gente sempre tá falando de temperatura porque você tem que liquefazer o metal então solda óxiacetilênica óxiacetilênica alguma coisa assim então você vai ter um eletrodo você vai chegar com maçarico alguma coisa com fogo você vai derreter e emender a análise muitas dessas que são com maçarico elas não precisam nem de eletrodo ela pode juntar duas peças pode também sem ter que ter o metal essa cola ligante só que o metal vai ser a cola é mas tem umas também que você pode usar até a vareta ali aí tem as aquelas mais conhecidas que são as de arco elétrico né mig, mag, tig que mig é metal, inert, gas então você tem um gás inerte a tig é tungsten, inert gas welding gas welding né a mig a outra mag que eu falo faltou né mag é metal, arc mag metal gas metal arc gas então essas aí são soldas que o que acontece você tem um um arco de eletricidade que percorre o ar e você vai fazer as as soldas tem outra lá que eu sou lembrado do curso ela é um tipo de solda submersa em que ah fugiu o nome gente é ela é diferente então assim ela é uma diminui mais as disposições dos trabalhadores por isso ela é cara você tem na verdade o eletrodo caminhando e ele vem cobrindo o fluxo por cima assim pra que não tenha contato com o ar então você gera e ele vai cobrindo é uma solda diferente eu nunca tinha visto eu nunca tive até prática com ela então no Brasil nunca vi mas tem essa solda que agora fugiu o nome dela cobre com água? não, não com um material mesmo de um fluxo a ela é um material particular então sim chega muito pra gente alguém falar tem uma solda mig que vai dar uma fase não é tão simples assim então tem que também igual os componentes você falou quais são os componentes comuns das soldas olha então lembrando sim só um adendo também Rodrigo é o seguinte nessas soldas cada tipo de solda ela tem uma característica ela pode gerar muito pouco particulados então tem algumas soldas por exemplo que ela pode conter vários metais tóxicos e etc vários componentes tóxicos na sua composição mas pode ser que a exposição que ela gera é muito pequena vai depender muito do agente mas o que é comum então o que a gente está pensando tem uma liga metálica então vai ter sempre algum tipo de metal nessa liga então a gente tem que olhar a composição desse metal quando a gente está falando de mig quando as soldas do arco elétrico com gás por exemplo aí vai usar argônio etc a gente não tende a ter muitas outras porcarias ali no meio porque ele o próprio gás que é o material inerte que vai gerar ali a proteção da solda então o processo de solda o que acontece você vai ter então um metal a alta temperatura igual eu falei você vai derreter ele só que metal a alta temperatura oxigênio abundante na atmosfera tende a oxidar e ficar uma porcaria a cola então você tem que criar alguma proteção para expulsar o oxigênio em volta daquela solda ali para que aquele material fique bem resistente e tenha as propriedades que a pessoa precisa então quando se tem o gás inerte então há um fluxo grande de gás inerte que expulsa o oxigênio em volta esse fluxo também não pode ser muito alto porque senão você pode esfriar a peça tem toda a tecnologia de solda por trás e não sou eu que vou dar aula de soldagem aqui mas qual que é a temperatura da corrente ideal amperagem não cabe aqui mas então você tem esses gases então tende essa solda a ter a exposição mais do que tem no eletrodo que geralmente é uma composição menos suja com menos quantidade de agentes aí eu estou falando de MIG MAG TIG lembrando que a TIG é aquele caso que eu falei é uma das que tendem a gerar menos quantidade de particular é uma solda bem controlada e até a preocupação tungstênio inerte welding o eletrodo que é colocado ali dentro tem um anel de tungstênio tem exposição a tungstênio ele a tendência lógico que ele vai sendo consumido mas é muito baixo o consumo dele então tungstênio eu não me preocuparia tanto no ativo no momento até porque ela gera poucos fundos mas aí as mais complicadas em termos de expulsão a gente vai para aquela soldinha porcaria a soldinha dielétrica que eu falei ali porque o que acontece você tem os metais lá são a base e aí você não tem nenhum gás nada para expulsar então o próprio eletrodo tem que de alguma forma gerar alguma coisa na hora de fazer a solda para expulsar o oxigênio ali e ficar beleza então aí esses são os eletrodos revestidos que colocam um monte de porcaria por isso dá aqui fumação quando o cara está soldando porque essa fumaça em tese são alguns compostos para expulsar o oxigênio ali na região e a solda fica perfeita então aí a gente já viu cada porcaria que colocam aí colocam multisilicatos colocam às vezes quartzo a gente tem que olhar então tem isso muitos carbonatos para liberar CO2 no carbonato a alta temperatura ele começa a se decompor então na areia ele decompõe CO2 expulsa as coisas ali em volta pode ter um monte de coisas de floretos nitrogenados floretos nitrogenados também para gerar esses gases aí que os gases são gerados ali propriamente no processo de soldagem tem as soldas eletrônicas que é aquelas soldinhas pontinhos ali que também tem pouca proteção e a CGH está até revisando aquele limite lá acho que a gente até comentou em algum podcast aí da vida esses são tantos resina de vareta né aqui essas varetinhas de solda tem uma resina geralmente de ácido abeico ou alguma coisa assim que quando você aquece ela decompõe em umas coisas muito tóxicas né então está em revisão acho que já está no NAP nota de é Rosin está em notas de alteração pretendida se eu não me engano e esse aí está nessas soldas eletrônicas principalmente então ele pode ter nesses eletrodos de solda normal você vê lá Rosin em ácido abeico alguma coisa assim fica atento que pode gerar umas exposições bem cabulosonas aí é fica atento porque não tem nenhum limite de tolerância de medicina né ela é as lojas possíveis então não tem muito ele está dizendo na verdade é o que a CGH fala aí eu vou tentar só decifrar o inglês do Douglas aí que por sinal as low as possible o Douglas hoje está gastando pode ganhar então assim quem abrir aí a CGH vai ver que tem um Lzinho lá tem um tracinho um L né e quem vai lá na conta capa da CGH vai falar lá que tão baixo o quanto possível resumindo traduzindo para a galera é evitem expor isso aí porque não tem nenhum limite seguro e qualquer exposição pode ser danosa e o porquê disso porque quando esse agente decompose a literatura aí já são altíssimas lembra a gente está fundindo o metal né você começa a gerar isso aí vários componentes altamente tóxicos muito cancerígenos etc que é essa grande preocupação e aí o que eu vejo é geralmente o pessoal de loja de eletrônica etc pega lá o eletrodo com a mão mesmo sem luva sem proteção vai dando os pontinhos lá e cara tem exposição défica ali depois o cara não limpa a mão direita pode ter uma contaminação bem e ali é só o da chuva estranho também aí aí tem o show complica como o Rodrigo falou não tem o que fazer não tem um parâmetro de segurança ainda né vamos ver essa alteração vamos ver se sai agora em 2020 a CGH ainda não liberou o livreto os limites desse ano e pode ter certeza quem nos acompanha aqui vai ter um podcast vai ter algum conteúdo com as atualizações aí com certeza em 2020 em primeira mão em primeira mão em breve aí a gente já deve receber o livreto novo e a gente traz essas novidades bom e Leandro qual é a diferença do eletrodo para o arame consumido o eletrodo o que eu entendo ele é um pensando aqui fisicamente agora ele é um eletrodo ele é um polo então você precisa de um polo positivo e um polo negativo agora eu não sei se ele é positivo ou negativo então você vai ter que ter um polo a partir dele você vai criar uma diferença de potencial na hora que você encosta lá vai passar uma corrente elétrica no meio dele isso para mim é um eletrodo um arame consumível na verdade é só um fio que de alguma forma vai gerar uma corrente ali ele vai consumir estou certo ou falei besteira acho que segue mais ou menos isso só que o eletrodo também ele é o que gera o arco elétrico não necessariamente o eletrodo é o que gera o arco não é não acho que não agora vou ficar nessa informação de cabeça aqui porque na verdade nas soldas MIG MAG TIG ele é uma solda arque elétrica mas você usa ele é muito consumível eu acho por exemplo o TIG tungsten inert gas então o eletrodo eu acho que ali é o tungsten se eu não me engano se eu não me engano eu acho que sim é gente achando que solda é simples é só falar é só juntar os metais ali não é chupo manganês é chupo manganês não e aí a gente está falando por enquanto da parte simples do negócio que é a partir da composição do eletrodo então a gente tem que olhar o outro agora depois a gente provavelmente se preparar e o macro e o que não está ali na nossa cara que pode gerar de risco pode tirar a carta a sua pergunta é passa vou deixar você trazer ele é mais sobre isso mesmo os metais eles estão gerando risco mas será que é só o eletrodo mesmo que vai gerar risco pode vir de algum outro lugar então eu vou começar por um que o pessoal tende a nem considerar é muito comum em processos em usinas em usinagem que vai fazer solda às vezes tem que dar um tratamento na peça antes uma limpeza e muitas vezes usam alguns solventes à base de cloro e aí cloro temperatura energia elétrica ele gera uns negocinhos que chama fosgênio fosgênio é um gás extremamente tóxico que pode ser gerado devido ao que você faz a limpeza da peça mas você não espera a peça secar direito o solvente evaporar e você já vai tacando solda ali aí pode ser gerado fosgênio então é uma coisa máquina então tem que dar uma olhada no processo então olhem-se quando você vai dar uma tratada na peça se vai fazer alguma coisa se tem algum solvente clorado como que olha se tem solvente clorado então olha lá na pega a FISP que dá do negócio e vê se tem algum cloro escrito um CL na forma alguma dica para o pessoal ou só limpa a peça direito também limpa a peça direito você não precisa fazer a solda logo depois a não ser que precise seja um processo muito específico mas aí tem que fazer toda a proteção proteção para fosgênio não é algo trivial tem que proteger respiradores próprios e tudo mais então tem que ficar de olho no fosgênio e aí a gente tem o ar também e aí a gente tem que preocupar mais com solda então essas soldas que a gente tem arco elétrico MIG MAG TIG etc então o que você tem a gente chama arco elétrico em física o que é você tem na verdade diferença de potencial você tem um polo positivo e um polo negativo eu estou fazendo com as mãos aqui quem está escutando no Spotify vai lá no YouTube ver que talvez fica mais fácil vocês entenderem então você tem do lado um polo positivo e um polo negativo então a diferença de potencial você vai acumulando carga de um lado e do outro vai chegar a um ponto que a barreira de elétrica do ar não gastei também lembrando das aulas eu tenho sentido mal aqui agora eletromagnetismo lá na faculdade até arrepio quem é que deu eletromagnetismo para a gente mesmo agora fugiu era um cara de gente boa então foi lembrando então eletromagnetismo você vai romper a resistência de elétrica do ar então vai chegar a um ponto que a tensão que vai ter nesses dois pontos vai ser tão grande que o próprio ar vai conduzir vai ter uma corrente elétrica ali então a gente chama isso de arco elétrico então você precisa de uma diferença de potencial grande para romper essa barreira do ar então o que que aconteceu você gerou esse negócio para fazer o arco elétrico então você tem uma corrente elétrica passando no meio do ar e o ar a gente já sabe composto de nitrogênio oxigênio principalmente nisso aí vão ocorrer algumas reações químicas porque a gente está fornecendo energia para essas moléculas que estão no ar vão formar ozônio e óxidos nitrosos de óxido de nitrogênio e óxido nítrico isso aí pode ser gerado nesse processo de soldo de arco elétrico então tem aí são aquelas surpresinhas então ficar só com aquela visãozinha de arco elétrico de solda é metal metal fazer uma varredura de fundos metálicos etc pode você pode estar esquecendo de algumas coisas muito muito importantes e que se eu não me engano vou até dar um exemplo aqui eu acho que eu já falei dele a gente fez um trabalho muito legal com um cliente nosso lá do Rio Grande do Sul o Alex da Acho não sei se você lembra no passado a gente fez muita coisa de óxido dos nitrosos lembra e ele estava num processo em que uma grande empresa tomou um um TAC um termo de ajustamento de conduta porque a antiga fornecedora foi lá e fez um monte de metais e no Rio Grande do Sul tem uns auditor fiscal do trabalho que são bons que entende de HO o cara já chegou autuou a fábrica e o Alex teve que ir lá resolver esse problema lá e assim e foi detectado e não em todas as operações mas em algumas operações específicas valores significativos de exposição e teve que atuar com algumas medidas de controle e etc então aí que está é aquele negócio o Alex é um cara que bate no peito e fala ele tem orgulho de ser higienista ocupacional ele foi lá e fez um trabalho a antiga empresa que prestou um serviço lá sequer fez um trabalho lero lero deu na cabeça então tem que prestar atenção nisso aí aproveitando que você falou da oxidação que é um caso das soldas um ponto muito importante muitas vezes alguém vai pegar a física da solda para ver quais são os possíveis metais que podem gerar risco e os casos não vão bater como os casos da CGH com certeza até porque aí a gente está falando de transformação física mas por exemplo um caso que é clássico por exemplo silicato de alumínio que é muito comum a gente ver como o fluxo na composição do eletrodo revestido ali na hora que você manda temperar tudo naquilo ali aquilo vai oxidar vai gerar silicamorfa óxidos de alumínio outros materiais então na verdade você não tem que preocupar com silicate de alumínio e sim nos compostos de alumínio que vão ser gerados se a gente pegar CGH o que é que fala lá é alumínios e compostos insolúveis pronto então você vai gerar por exemplo óxido de alumínio outros materiais ali que aí sim tá enquadrado então é saber ler saber reconhecer risco não tem receita de bolo HO e falar gente qual que é o risco não sei o que já chegou já chegar pra mim no cúmulo de nem especificar tarefa se lembra quais riscos existem numa empresa de tal setor não sei cada um não tem como adivinhar né mas assim e solda vocês tem que ir a campo entender o passo a passo ver o que é a formação entender desse processo não é à toa que tem um livro só sobre solda tem um curso só sobre solda que eu fui fazer lá nos Estados Unidos pra aprender esse negócio então e tem todo um passo a passo a metodologia que vai ser risco então sim não tem bala de prata então tem que tem que estudar o processo HO é ciência e arte então a ciência requer estudo então cabe vocês estudarem também uma outra fonte aí de riscos que acho que você esqueceu de comentar também é o próprio material que está sendo soldado ah sim verdade e aí como que eu faço essa avaliação às vezes a gente vê muito pessoas que nem sabem o que está soldando direito e aí como proceder então o que que acontece Douglas nesse caso assim o metal base o metal sendo soldado ele é importante sim ele é importante mas a tendência a maioria da exposição não vem dele vem dos eletrodes etc eu me preocuparia mais com ele se na composição ali tivesse alguma coisa muito tóxica então a primeira coisa gente é para fazer uma solda a primeira coisa que um soldado tem que saber é o que que ele está soldando porque ele vai ter que escolher qual que é o melhor arame tudo cada insumo que ele usa para soldar é para um tipo de material então ah ele não sabe o que que ele está soldando não sabe sim com certeza ele sabe porque se senão ele não vai soldar aço carbono tal com aço inox da mesma forma então ele sabe qual que é o material que ele está soldando ele sabe essas diferenças então você tem que saber qual que é a composição exemplo igual a daqui aço inox aço inox o inoxidável do aço ali é devido a composta de cromo 6 principalmente cromato os cromatos que estão revestindo não o óxido de cromo 6 que está ali revestindo ele à medida que a gente vai fazer solda e etc ele vai se transformar em cromo hexavalente e para quem nos acompanha a gente já fala aí do cromo 6 a hora cromo 6 tem um limite TWR média ponderada no tempo de 0, eu tenho que até contar nos t que eu perco a quantidade 0,005 não 2mg por metro cubo o TWR o STEL é final 5 lá então você pega é 2 às 10 a menos 4mg por metro cubo cara isso é muito baixo então assim essa exposição que aí vem do metal base ela é significativa mas por exemplo esse óxido de ferro óxido de ferro a gente ainda está com um limite de 5mg por metro cubo do metal base eu não me preocuparia com essa exposição de 5mg por metro cubo mais do eletrodo em si ou do arame consumível e etc mas compostos que tem limites baixíssimos é crucial você ter muita atenção para esse negócio muita atenção mesmo chumbo também meio pp meio miligando metro cubo outros níquel acho que níquel também 0,02 miligando metro cubo na lábia então assim tem umas coisinhas aí que tem que olhar para o metal base também esse aço inoxidável ele é muito comum e o que me causa uma certa preocupação é que a quantidade de cromo não é baixa é tipo até 10% é o segundo item a ferro acho que a carbono às vezes é menor que a quantidade é não a carbono é bem menor a carbono é bem menor o segundo já é o cromo é muito frente ao novo limite é assim é absurdo é um problema a CGH na verdade é lógico ela visa proteger o trabalhador causou um problemaço para todo mundo eu para ser sincero com vocês quem faz solda com aço inoxidável muito muito dificilmente ele vai ter um controle se ele não estiver usando um equipamento de proteção coletiva muito bom ele não vai ter essa posição sob controle frente a esse novo limite que está aí gerado é muito baixo é muito baixo e eu acompanhei essa mudança lá nos Estados Unidos essa mudança foi em 2018 se eu não me engano inclusive os laboratórios tem muitos que não tem nem sensibilidade não consegue nem medir a concentração de de cromo a esses valores então é crítico a Sinox se você atende algum cliente que trabalha com a Sinox cuidado cromo aí vai estar pegando vai estar pegando com certeza a gente vê também em processos em que a saudade é muito comum o lixamento que você comentou e aí às vezes chega a gente solicitando uma avaliação de fumos metálicos e de particulados metálicos a famosa poeira metálica isso a poeira metálica e aí a gente tem que se atentar a essa diferença ou como que é tudo isso explica aí pra galera nossa Doulos tantas essas perguntas chegam pra mim muito comum chega ao fundo de por exemplo desculpa quem perguntou mas chega pra mim no meu Instagram lá eu abro aquelas caixinhas de perguntas direto e reto Leandro qual análise que eu faço pra poeira então a primeira coisa e isso no meu curso no meu treinamento método da Galface é assim o primeiro módulo e as pessoas tendem a pensar que isso é muito básico que não precisa disso mas as pessoas não conseguem diferenciar entender a importância de algo simples é básico é mas o básico tá sendo bem feito a maioria das vezes não só porque a coisa é básica não quer dizer que você não tem que esquentar a cabeça com ela então é o seguinte a poeira então a gente tem que entender primeiro o que é uma poeira a poeira é só uma forma de um agente dispersar no ar e um fundo é a mesma coisa então diferentes processos você vai gerar diferentes formas de dispersão do agente no ambiente então o lixamento gera poeira aquecimento de um metal você gera fundos metálicos e hoje em dia cada dia mais você não precisa preocupar com isso se eu me engano o único que tem essa diferenciação ainda nessa IGH é o cobre que tá lá para fumo e poeira acho que é o único metal e é o limite antigo e já já eles vão revisar ele também então tem essa diferenciação de fumo e poeira somente para o cobre mas tem muitas pessoas que acham que nós no laboratório que vamos contar se é um fumo ou uma poeira para nós é impossível se você quer entender isso mais fácil procura a live no youtube análise de metais por dentro do laboratório vai ser simples você vai ver lá porque a gente não consegue diferenciar porque para a gente o que importa é o metal na hora que for fazer a análise cai dentro do equipamento o equipamento não sabe o tamanho da partícula tanto faz então assim eu hoje não vejo tirando o cobre o porquê então diferenciar um ou outro então você tem que focar no metal e onde que vai ter essa diferenciação por exemplo alguns metais que tem limites inalável respirável inalável esse limite é para poeira o respirável é para o fumo mas é de acordo com o processo e dessa forma você tem que coletar separadamente e aí só que aí a CGH já deixou isso claro então o respirável você já vai coletar diferente você vai ter que separar mas ela não quer saber se é poeira se é fumo ela te dá a fração na verdade o fumo a minha poeira na verdade pode diferenciar tamanho de partícula então mas isso está sendo feito cada dia com as notações de inalável respirável e a utilização dos separadores de partículas ciclone de inalável e o IOM por exemplo para essas partículas inaláveis e respiráveis então se eu tenho um processo com poeira por exemplo de um metal que tem limite na fração inalável e na respirável mais conveniente coletar na fração inalável pergunta de um milhão nos dois né essa pergunta assim quem não está familiarizado com leitura da base do TLV não vai conseguir essa resposta simples ali na CGH a gente por exemplo a gente estudou a base do TLV o exemplo clássico que o manganês a gente estudou ela vocês lembram lá quando a gente fez aquele estudo que falava que o manganês a principal via de exposição mais tóxica dele é o respirável que vai lá para dentro do alvéolo mas ele tem uma proporção que ele atinge um nervo que está no nariz que aí é preocupação com inalável porém esse limite é bem maior do que o outro porque a proporção a toxicidade é diferente então nesses casos por exemplo o manganês se você tem os dois você vai ter que fazer duas coletas então vai ter que abrir cada uma dos limites entender os limites provavelmente aí eu falo e é muito provável que se está separado assim é porque uma parte na hora da geração da poeira tem uma atuação na como é que chama na região do trato respiratório superior e quando se tem na lábia que a atuação é somente no trato na região de troca de gases então você vai ter que muito provavelmente usar os dois ah usa o pior não são efeitos toxicológicos diferentes são prevenções diferentes apesar de que aí você vai ter que medir proteção aí você tem que fazer sempre um balanço né gastos o que você tem de orçamento porque a tendência é que se os limites respiráveis a tendência é que eles sejam menores mas se você já oferece proteção para essas atividades que geram os limites respiráveis muito provavelmente você já vai estar fazendo a proteção para a fração inalável também então tem essas linhas aí mas aí é um tópico mais avançado eu acho que o pessoal que tem dificuldade até de ver qual que é o limite aí requer mais um desenvolvimento não é tão trivial não é tão trivial uma discussão dessa você tem que estar muito preparado argumentos técnicos para você embasar a sua decisão então eu acho que quem é já está mais avançado aqui entendeu o que eu estou falando quem não é tão avançado não se preocupe esse tópico é um tópico de higiene ocupacional extremamente avançado e são discussões pé de briga que eu tenho com colegas aí que a gente aí é interpretação entra aí não é tão trivial mesmo não para a gente falar disso Leandro você comentou a questão dos seletores de partículas e já chegou uma dúvida para mim esse é um tanto intrigante que no caso de fumo de não precisar utilizar um ciclone por ser fumo como que é isso bom em tese não precisa mesmo mas a gente igual a resposta não sei se você lembra a gente conversando um pouquinho sobre isso a gente tem que tomar cuidado demais com o que a gente fala porque as pessoas tendem um pouco a distorcer então o que que fala e depois vai virar assim ah o Leandro falou que eu preciso coletar com ciclone quando está com a respirável lá e é fumo não é bem assim não vou tentar explicar de uma forma bem didática aqui para o pessoal quando você está gerando fumo essas partículas elas evaporam então você tem um vapor que quando vai para o ar ela condensa e vira pequenas partículas que estão lá no ar dispersas essa geração já está esse fumo que está no ar ele já é muito pequeno ele já é respirável então se você utilizar um cassete sem o respirador você já vai estar coletando só ele então você não vai precisar separar os grandes dos pequenos porque você está gerando só o pequeno porém se você tem um outro processo que gera poeira por exemplo lixamento aí acabou aí não dá mais não então assim em tese você pode utilizar se gera só fumo você pode usar só o cassete sem separador ok eu Leandro não utilizaria nenhum cassete a gente teve a discussão lembra quando a gente fez a visita aquela empresa eu usaria o IOM porque ele é mais eficaz para pegar maior partícula ele é principalmente então poder pode porém aí é um tópico avançado de HO também você tem que estar preparado para justificar isso tecnicamente se você não está preparado tecnicamente para justificar isso qual que é a maneira de você diminuir sua dor de cabeça coleta psicolônica eu Leandro estudei gastei tempo gastei dinheiro fiz curso estudo hoje eu posso ir lá com tranquilidade eu e eu estou falando que eu posso ir porque é uma decisão tranquila minha de fazer isso porque eu vou saber argumentar isso caso vai ter problema porque o status quo o status que a gente tem é respirar tem que usar psicolônica então assim é que é negócio se você não quer ter dor de cabeça de explicar coleta psicolônica se você tem argumentos técnicos para tomar essa decisão e de novo argumentos técnicos tem que estar escrito não tem que estar na sua cabeça então se você fez isso num laudo explica porque você tomou essa decisão aí você faz e é por isso porque no fumo ele é gerado só respirável então para que eu vou selecionar partículas se só está daquele tamanho então pega o cassete e coleta como se fosse total ou inalável coleta como inalável então está tudo certo você vai abrir quem faz torácico com o ácido sulfúrico até que não porque no ácido sulfúrico ali é muito importante foge um pouco do tempo do podcast mas assim é porque a gente precisa ser seletivo mesmo só naqueles que atuam lá no trato respiratório na região do troco de gases então não só na região do trato respiratório superior na trato respiratório superior então nesse caso eu acho que não é tanta briga não sei lá essa pegação de surpresa está muito fácil tem que responder muito tranquilo eu já comecei a gaguejar não é que vocês me perguntaram quais são os tipos de sol que vocês me pegaram vou lembrar de tudo para quem não sabe está assistindo a primeira vez é sempre uma surpresa e para mim os três preparam o tema e eu chego aqui de surpresa você falou que as soldas também utilizam gases para poder fazer o funcionamento esses gases podem gerar riscos também do gás se for um gás inerte ele pode gerar lógico é o que você está soldando em um ambiente como é que chama tudo incluído isolado fechado é isso aí esqueci o nome agora quem é da segurança de trabalho vai saber que eu estou falando essa é a ideia é um ambiente fechado totalmente fechado com pouca ventilação sim porque eles podem expulsar o oxigênio você vai ter um problema de oxigênio o teor de oxigênio então ele pode ser mas lembrando não é o cara chegou lá e deu um pontinho o cara tem que estar no falde inteiro gerando gás ali muito gás e tal pode ser significativo porque geralmente é argônio a maioria desses gás então ele é só um asfixiante acetileno também aí está acetileno na verdade ele vai estar queimando minha preocupação seria principalmente se ele tiver espaço confinado lembrei espaço confinado no espaço confinado a queima do acetileno pode gerar monóxido de carbono e aí falta de ventilar CO2 também e aí é um probleminha no espaço confinado se tiver ambiente aberto a tendência a tendência é que isso não seja um grave problema melhor maneira de você testar esses dois é medidor de leitura direta vai ali tirar dobro mas em ambientes espaços confinados com certeza eu ficarei muito atento a isso aí que pode ser um problema grave bom você explicou com o ponto do monóxido de óxido de carbono eu ia te perguntar também o acetileno é assim eu não preocuparei só se tivesse um vazamento porque o acetileno está chegando nisso ele está sendo queimado então na verdade você não tem exposição ao acetileno isso é aos gases da combustão dele que vai ser vapor de água e CO2 se fosse uma combustão completa linda maravilhosa mas nem sempre é isso que acontece e aí pode gerar o monóxido de carbono agora se tiver vazamento de acetileno eu ficaria preocupado com a explosão antes de eu me preocupar se o cara ia morrer de respirar provavelmente para atingir uma concentração que possa causar um dano nele esse negócio já explodiu há muito tempo exatamente agora Leandro já chegamos no tópico eu tenho certeza que você domina bastante que é a questão da sílica em sol você até fez umas recentes cobertas conta aí para a gente o que você sabe sobre isso então sílica quando você tem silicato silício eu vejo a galera pedir análise de silício em sol não faz o menor sentido porque ali é uma composição elementar então na verdade quando você gera esse aquecimento a sol sempre gera óxidos materiais óxidos desses materiais então você vai estar gerando óxido de silício que é sílica porém o processo de sol é muito rápido a temperatura é muito rápida o abaixamento então você não consegue cristalizar esse material ele vai ficar mofo não sei se o pessoal lembra lá o diagrama de fases quem estudou tem lá a diferença entre o vidro e o cristal é a temperatura que você vai fazer quando você tem queda mais rápida de temperatura você forma o vidro que é o vidro e o cristal que é totalmente organizado você tem que deixar a organização mais tempo então o processo é mais complicado apesar do vidro pode conter um pouquinho de sílica cristalina nem tanto a maioria é amor mesmo com vou fugir do tópico de novo porque muito vidro isso faz com a areia mesmo na areia pode ter sílica cristalina sim então por causa disso entendeu mas pode a tendência é ter muito baixo muito baixo mas eu falarei que não tem mas tem que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo porque depois o Leandro falou isso aquilo aquilo outro então assim o vidro a tendência é não ter sílica cristalina e a mesma coisa se você tem silício silicato outros materiais ali ao você gerar esses aquecimentos os silicatos tendem a não oxidar tanto eles podem continuar como silicatos ali na solda mas você vai formar silica amor e não cristalina então ela não é uma preocupação para mim exceto nos casos em que tiver escrito lá bem claro quartos quartos geralmente eu já vi eletrodos com quase 10% da composição do revestimento deles de quartos isso para alguém que solda direto utilizando esses esses aí com limite de 0,025 miligramas por metro cúbico no final do dia é algo assim considerável sim e é bem comum mais comum do que a gente pensa né sim porque as vezes a galera recebe uma proposta lá sobre solda que a gente manda e tem silica e liga puto reclamando tem silica que solicitei solda pode ter certeza que é por causa da sua presença de quartos é igual você falou é muito comum gente e assim quanto mais barato o eletrodo mais porcaria tem mais porcaria tem e um dos metais que eu chamaria muita atenção me deu um espalho aqui agora na mente é se você usa berilho cuidado com solda de berilho é o limite dele é tão baixo quanto o do cromo então cuidado aí soldas com berilho dá uma olhada e pode ser e é muito comum na usina aeroespacial então cuidado com eles então é importante também puxar nele da equipe comercial que está comprando os equipamentos então gente o pessoal lá compra mais barato não sei o que geralmente o mais barato é você vai trocar um metal que é menos tóxico que é menos nobre para algum que é mais tóxico para dar as propriedades então é comum às vezes soldas cobalto que tem um limite muito baixo às vezes você tem que fazer uma adição de cobalto na troca cadmio e por aí vai então tem que ficar atento a esse negócio e aí Leandro uma dúvida bem comum assim quando o uso da solda ela é esporádico ele é muito curto então realmente precisa fazer uma avaliação é necessário aí que está né essa e eu para dar essa resposta é complicado o que é esporádico então fazer um inventário produzir descrição da tarefa periodicidade quantidade utilizada a gente consegue tentar dar algumas previsões e assim quando é muito esporádico eu me preocuparei com os limites de curta duração aí volta lá para fazer HO você tem que entender de limite então eu me preocuparei mais com limites de curta duração exceto aquelas substâncias que tem limites muito baixos cromo berílio cobalto se eu não me engano é bem baixo também se a pessoa faz 5 minutos uma vez uma vez não aí não seria minha preocupação mas se ele faz isso pelo tipo esporádico uma vez duas três vezes na semana mas vai ali eu me preocuparei mais com essas exposições de curto prazo para saber se não há principalmente que elas essas exposições de curto prazo que as pessoas vão ah não é rapidinho então vai sem EPI não liga IPC tá pouco se lixando ali pra proteção não é só rapidinho ali não vai ter nada não aí vai não dá o problema né aí tem que se preocupar mais com as outras partes do H.O além da parte de químicos então vai ter ah não usou o visor não usou luva não usou proteção nenhum tipo de proteção é ah não ligou não ligou o sistema de ventilação não botou a máscara então isso aí que tem que mais crítico né se for ver igual quem trabalha com solda em uma oficina que não tem nada disso a chance de ter alguma exposição é mesmo que não trabalhe tanto tempo com a solda mas só de estar em um ambiente que não é favorável para o trabalho vai gerar alguns riscos aí tem assim é é uma questão complicada porque na tenda a maioria dos soldados pelo menos que eu conheço são homens e as vezes estão fazendo esse trabalho há muito tempo e homens a gente sabe dos problemas que tem tem paga de machão não sei o que aí você chega o cara lá de máscara e para que você quer máscara eu estou 20 anos soldando aqui não tem nenhum problema olha o outro lá vai gozar com a cara olha o outro lá está chegando agora tem que tomar cuidado o cara chegando agora todo cheio de não sei o que EPI blá 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 e isso tende a desmotivar então eu já vi isso acontecendo principalmente em empresas mais familiares que você chega assim o dono é o soldador ou alguém na família etc o cara já está chegando pedindo EPI pedindo máscara não sei o que o homem infelizmente tem essas bobagens que tem que pagar de machão as vezes vai fazer até uma sacanagem com o outro então a gente sabe como é que funciona então é uma parte bacana que eu acho das mulheres esse é ponto para vocês Gabi vocês são bem mais cuidadosos que a gente a gente tende a ser muito desleixado nessas coisas eu acho que é para aparecer para os outros ainda não sei lá o problema é isso a gente tenta aparecer para os outros para nos ferrar no final das contas então acho que a gente vai ficando por aqui a gente teve um bate-papo muito bom sobre solda espero que tenha solucionado a dúvida de todo mundo em relação a isso se vocês tiverem alguma outra dúvida vocês podem deixar um comentário aí no youtube tem como comentar lá no facebook também no spotify acho que não tem mas enfim ligue aqui para nós e dá uma sugestão aí acho que na apple tem como marca lá na apple tem as estrelinhas se você gostou marca lá 5 estrelinhas na gente e a gente continua aí que se você está escutando esse podcast aqui ele está ao ar nós estamos rolando agora o nosso workshop 100% online 100% gratuito sobre reconhecimento avaliação de riscos químicos então onde eu estou ensinando aí estou mostrando para vários profissionais da área de SST o caminho para tornar simples esse reconhecimento de riscos químicos então procura aí o workshop semana igual faz de agentes químicos vai estar na descrição do vídeo do youtube quem quiser acessar o site é www.analyticsbrasil.com.br barra workshop faça sua inscrição dá tempo ainda de assistir três aulas aí três aulas gratuitas online você vê na sua casa na hora que você quiser não tem desculpa para aprender e tem surpresa no dia 2 vai ter o lançamento do H.O.Faceweb eu mostrei para vocês hoje a ferramenta que vai realmente tornar a engenharia ocupacional bem mais fácil esse ano e só para quem tiver no workshop nós vamos mandar as instruções lá que vai receber o link para fazer cadastro para a versão teste vocês vão testando esse software que vai estar aí e gente o TV hoje ele realmente está incrível vai facilitar a vida de vocês uma ferramenta muito poderosa então gente obrigado mais uma vez continue respirando bem por aí e te vemos na próxima isso aí valeu até mais galera até tchau tchau